Obrigado. 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 Oh Obrigado por tomar a wave O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? Come here come here come here This team is coming Oh shit oh shit Bro only one guy Nice nice kill kill all our kill Kill bro kill kill Number one Yeah i am killing My dp just went into reload mode I saw you not so I don't have dp i am also Nice What do you say sundia OP I think that was the last guy right Yeah yeah Or bot Last guy No no it's bot You kill the guy it's last bot The last guy is camping Careful hate Who is going to be the last guy I'm close Who is going to be? I'm close You can see Okay so You know no I think that's the last guy I am close No 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 not I think that's the last guy . 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 Sim, ele usa ele Ok, ok, ok Ok, ok, ok I will mark next one If anybody finds M416 You people can take DP from me I hate DP Oh! Ah, mano, não era necessário Para saber O que ele foi? Não, mano, não era Ok Enemies ahead Ok Enemies ahead Come on Stay with us Oh, ai Oh, ai Oh, ai Why Sandhya, why you go alone every time Give a call on Bo I I Am Little bit good in giving calls Ok, if you people want to follow I can give calls Please Please don't go alone Play bro Ok, bro, bye Yes OK Ok Wait for one minute Let me see if anybody is somewhere Ok, no Ok, no Ok, no Ok, no Ok, no Ok, no O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vice chat, por favor No.3 Vice chat, por favor No.3 O que é isso? Isso não é o urso, eu estou só chequeando. Bom trabalho! Não! Estimiga Shri I cannot find your channel Why 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 last me matar Don't fight Não façam a gunfight. Não façam a gunfight. Não façam a gente. Eu não posso encontrar seu canal. Não façam a gun. Não façam a gun. Não façam a gun. Ok, eles estão aqui. Oh, meu irmão. Opa. 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 Vamos. Ok. Aerin... Wow, aerin... 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 Oh, o cara está tudo bem. Um desde tudo está funcionando. O cara está fazendo isso? Um cara está para passar. Um cara está esperando. ... ... ... ... ... ... ... ... E aí YouTube vai jogar um bêbado. Exit. Amém. 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 Amém.